Um outro, um outro. Um outro, um outro, um outro. Um outro, um outro, um outro. 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 Obrigado. 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 Eu estou com o outro aqui. Eu estou com o outro lado. Eu estou com o outro lado. Está aqui. Eu estou com o outro lado. Obrigado. 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 Deo. Ôi. Tối. Ngon. Tránh đàn pin nào rồi. Tránh đàn pin nó rồi. Tránh đàn pin được nó ở đó. Tránh đàn pin nào rồi. Em nói 3 cái não bao giờ con chạy gì nữa. Olha, não tem nada de cima de cima de trás. Vamos lá. Ah, está aqui. Ok, está aqui. Tchau, tchau. 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 Tchau.